2023 está acabando, chegando no seu fim e queria aproveitar que a gente não vai ter mais nenhum lançamento esse ano. Olha, do ponto de vista de consumidor, graças a Deus, né? Mas do ponto de vista de criador de conteúdo, não posso deixar de dizer que estou já ansioso pelo ano que vem pra trazer mais conteúdos pra vocês sobre as novas coleções, sobre as novidades do jogo, tá? Eu quero trazer aqui pra vocês hoje o veredito supremo sobre Commanders 2023. Esse ano a gente teve muito, muito lançamento, acho que mais até do que a comunidade gostaria, mas foram lançamentos em coleções normais, né, padrão, teve Universes Beyond, vários, né? Tivemos aí Commander Masters, então hoje eu tô aqui pra dar uma passada por tudo que teve esse ano e fazer uma análise, na verdade assim, fazer uma review, quase que uma retrospectiva de tudo que aconteceu. Esse vídeo aqui também, galera, é pra fazer um convite muito especial pra vocês, tá? Por quê? Porque no dia 20 de dezembro, tá? Eu vou fazer uma livezinha junto com o Fire Blast, nosso amigo aqui do canal, nosso designer, nosso, cara, nosso querido, né, co-CEO praticamente aqui do Diário Planeta Alta. A gente vai fazer uma live, por quê? A gente vai ter o Pistola Awards 2023 Commander Precom. A gente teve essa ideia, elaborou essa ideia, pra que a comunidade do Diário Planeta Alta elegesse aí os seus decks favoritos desse ano, as novidades, né, os melhores nomes de decks, os melhores commanders, os melhores subcomandantes. Cara, tem muitas, são 10 categorias aqui ao todo, o melhor conjunto também do ano, pra que vocês possam votar. Tem também aqui a melhor carta nova, a melhor reprint, então vocês podem votar e a gente vai ter aí no dia 10, no dia 20, desculpa, de dezembro, a gente vai ter o resultado do que a comunidade do Diário Planeta Alta gostou mais. Além do Firezinho, vão ter outros convidados também, então a gente vai fazer uma live aí pra celebrar, celebrar o Commander, celebrar o Precom, celebrar a comunidade do Diário Planeta Alta, pois esse ano a gente teve muito junto e unido ao redor aí desses lançamentos, né. Eu vou deixar o link pra esse formulário na descrição desse vídeo, então não deixem de clicar, não deixem de participar, é rapidinho, vocês votam. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, o Firezinho colocou um doc com o link pra todos os Commanders aqui, também nesse formulário, beleza? Então vocês podem dar uma olhadinha se vocês perderam algum. Obviamente, se vocês quiserem também, tem no canal vídeos de análise de todos, todos os Commanders que saíram esse ano. Então, cara, não falta conteúdo pra vocês aí consumirem, aproveitar esse final de ano, provavelmente vai ter um pouco menos de conteúdo, até porque vai ser mais, né, mais devagar aí na questão de novidade e lançamento. aproveita pra fazer uma retrospectiva aí também, assistir o vídeo, bota na playlist de Commander aqui do canal, dá aquela assistida e depois vota. Ajuda a gente, vamos fazer isso aqui uma ação legal, porque a ideia, quem sabe, a gente ter todo ano, expandir isso aqui, fazer um Pistola Awards aí de Magic The Gathering com a comunidade do Diário Planeta Alta, beleza? Dito isso, vamos voltar lá para o Veredito Supremo dos Commanders 2023. Farizinho me ajudou aqui a separar. A gente começou o ano com Phyrexia Albiwan, né? Que trouxe pra gente, assim, duas... Cara, eu já vou falar, tá? Pra mim, é... Sem dúvida, um dos melhores conjuntos do ano. Neyali, eu nunca fui muito fã, tá? De decks muito agressivos no Commander, principalmente nesse nível pré-montado, etc. Neyali me surpreendeu absurdamente. É hoje, por exemplo, um dos meus pre-cons favoritos, e eu acho que é um dos pre-cons mais fortes pra quem gosta de jogar com muito bicho, pra quem gosta de jogar com decks pra atacar. Então, Neyali, pra mim, é uma escolha muito segura pra você. E vem umas cartinhas bem legais. Commander com bastante espaço pra melhorias, tá? Excel já é uma coisa, assim... Eu fiquei muito atravessado com esse deck, gente. Pra quem não sabe, eu testei esse deck em live. A galera, tipo assim, ficou extremamente com medo do tóxico. Não deixou eu jogar. Eu fui morto com 25 minutos de jogo. Depois tive que assistir mais uma hora depois disso de jogo até acabar. Foi muito ruim. Eu acho que eu não sei nem se eu cheguei a botar gameplay desse deck aqui no canal. Da Neyali tem vários gameplays, tá? Inclusive com ele pré-montado e com ele melhorado. A Excel não consegui. Eu fiquei muito com o pé atrás desse deck. Acho que tóxico ou infect são duas habilidades muito perigosas, duas mecânicas muito perigosas. Então, se você é uma pessoa que não gosta de ser focada no mesão, eu particularmente não sugeriria que você jogasse com esse tipo de deck. Por outro lado, muita gente me falou que, por exemplo, o comandante secundário desse deck é bem melhor do que o comandante principal, tá? Esse deck da Neyali, ele saiu a 2,63, 64. Todos os preços que eu tô usando aqui são o mínimo da Liga, tá, galera? Não esqueçam, se vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, que a gente tem uma parceria com a Liga Magic, né? O maior portal aí de marketplace de Magic da América Latina. Então, se vocês quiserem fazer... Se vocês forem fazer compras pela Liga Magic, de produtos Magic, utilizem o código PLANINALTA na hora do checkout ali, que vocês dobram os seus cupons. Todo mês tem sorteio na Liga, né? Se vocês fizerem uma compra de 100 reais, vocês ganham um cupom. Se vocês utilizarem o código PLANINALTA, vocês dobram esses cupons, né? Vocês dobram o valor da compra. Então, pô, a cada 100 reais você ganha um cupom, botando o código PLANINALTA, você dobra esses cupons. Então, é uma ajuda dupla aí. Eu te ajudo a ter mais chance, você me ajuda a solidificar cada vez mais essa parceria com a Liga. Algo que eu estou precisando bastante, principalmente pelas metas ousadas que eu estou colocando pro canal ano que vem. Em breve eu vou falar sobre isso. Final de ano tem sempre aquele retrospectiva e mais os pensamentos, né? As visões e objetivos do futuro. Ano que vem a gente tem uma visão, um objetivo muito grande. Eu espero muito que vocês me ajudem nessa empreitada aí, beleza? Hoje o deck está custando aí os seus 199, o que eu acho um preço muito ok pra um deck pré-montado, bom como o do Renascer da Rebelião. O que a gente vai ver aqui, galera, é que a grande maioria dos decks, principalmente decks normais de coleção, eles sempre caem de preço após alguns meses, tá? Vocês sempre vão encontrar eles mais baratos do que no lançamento. Então, o que eu sempre digo, se você gostou de um deck, se você gostou muito de um deck, mas você não acha que vale a pena dar aquele dinheiro no deck, acha que está caro, ou você não tem dinheiro pra comprar o deck naquele momento, principalmente sendo decks de coleções, assim, do formato padrão, às vezes vale a pena esperar. Se você não tem tanta necessidade e tanta pressa, vale a pena esperar. O que, assim, o que é o contrário pra mim é quando você quer a novidade, você quer jogar logo, você quer ter, etc e tal, você tem dinheiro pra gastar, pode pagar, porque normalmente esses decks vão cair de preço, beleza? E a comandante principal aqui desse deck é a Neale, como eu já falei, não trocaria ela, tá? Pelo comandante secundário, pra mim, um dos melhores, pra mim, o melhor comandante Boros que eu já joguei até hoje. Aqui no Influenza, ele sai um pouquinho mais caro, né? E hoje ainda tá um pouquinho caro. Não caiu tanto. A gente vê que, cara, tá quase 100 reais aí, mais caro do que o outro. É um deck legal, tá? É um deck legal. Porém, como eu falei, se você quiser jogar com esse deck, tenha muita ciência de que você vai ser o foco. Como eu falei também, a comandante principal, a Excel, muita gente falou que trocou pelo comandante secundário e teve um aproveitamento melhor com o deck. Se você é um desse tipo de pessoa que tem um aproveitamento melhor com o comandante secundário, deixa nos comentários. Não só pra mim, né? Mas pra outras pessoas que estão assistindo também, poderem ter uma visão, um panorama melhor se quiserem comprar esse deck, beleza? Passando pra próxima coleção, tivemos Marcha das Máquinas. Aí os caras desembestrelharam, tá ligado? Deve falar um palavrão aqui, mas a Wizards meteu logo 5 decks de Commander. É isso. 5 decks de Commander. Todos eles não. Alguns de 2 cores, outros de 3 cores. Começando pela ameaça crescente. Aqui, eu vou ser muito honesto com vocês, eu só testei um dos decks de Commander. Esse é um Commander que veio com Plane Chase, é uma forma diferente, se eu não me engano, né? É sim, veio com Plane Chase, uma forma diferente de se jogar com Commander. Quer dizer, não é uma forma diferente, é uma forma um pouquinho diferenciada. Você joga com Commander normal, só com umas cartas extras, com umas interações extras. O que deu pra perceber, é que todos esses decks, não tem nenhum deck, tipo, muito absurdo de caro. Todos eles saíram com preço ok, pra razoável, e se eu não me engano, acho que todos eles caíram de preço também. A ameaça crescente, eu não joguei com esse deck, nem contra esse deck. Algumas pessoas falaram, já que é um deck legal, porém, não é um deck que particularmente me agradou na questão de mecânica, tá? Então, é um deck que, assim, não tem muito o que falar sobre, mas, mecanicamente, não foi um deck que me interessou de jogar. Comandante principal, Elbre+, né? Que tem essa questão de incubar, foi uma mecânica que saiu, uma mecânica nova nessa coleção, e o tema dele era Firexianos. Depois a gente teve o, em Hora das Engenhocas, um deck Temur, né? Verde, azul e vermelho também, ó. 250, hoje tá por 170, basicamente. É um deck também, mesma coisa, gente. É um deck divertido, se eu não me engano, eu acho que com esse deck eu joguei na live. Com esse deck, eu acho que eu joguei na live. É um deck divertido, um deck que eu acho que tem muito espaço também pra melhoria, pra brincadeiras. Tá numas cores que são umas cores bem safadas, né? O verde você consegue rampar e fazer bichos absurdamente grandes. Azul e vermelho, você consegue comprar muita carta, você consegue dar um certo controle, teor de controle no jogo. Então, é uma combinação de cores que eu acho muito legal, tá? O Gimbal é o comandante principal. Ele é um comandante muito legal, mas acho que a comandante secundária desse deck também é legal. Se eu não me engano, a comandante secundária é a Hashimi. Posso estar enganado. Se eu estiver, deixa nos comentários. A gente vai ter Convocação Divina. Esse deck, eu joguei contra ele no pré-montado e contra ele modificado. Esse deck aqui, assim que sair, eu falei, cara, esse deck é bem legal. E olha o precinho dele. Ele já não foi um dos mais caros, né? R$260 e hoje ele está R$174, R$175. Vou arredondar os preços, tá? Cara, por mais que você não goste da comandante, tá? É um deck que a lista dele tem muita sinergia, tem várias cartas legais e ele tem um espaço de melhoria e de deixar esse deck, assim, muito forte. Como eu falei, eu joguei com ele no pré-montado, achei ele ok, nada absurdo, e joguei com ele modificado sem ser um deck caro, né? Eu não lembro exatamente, tem vídeo no canal, se vocês procurarem aí o nome da Kasla, vai estar aí algum vídeo de mesão de commander. Mas eu achei, cara, um deck muito, muito legal. Um cores, né? Gskai, cores, assim, para quem gosta de jogar uma coisa mais controladora ou fazer muita mágica, é ideal para vocês. e está aqui a nossa Kasla, comandante principal, né? Eu estou passando por todos eles, não vou falar o que cada um faz, beleza? Mas, obviamente, se vocês quiserem dar um pause e ler e complementar aí o que eu estou falando, beleza? Fiquem à vontade. E aproveita quando você der o pause para ler o comandante e larga aquele like também no vídeo, né? Para ajudar, porque vídeo, gente, vídeo aqui no YouTube é sobre interação, né? É sobre retenção. Então, imagina que esse vídeo, como a gente está fazendo um review aí desses commanders do ano todo, acredito que a maioria da galera vai assistir o vídeo todo, mas não adianta nada você assistir o vídeo todo e não deixar um like, não deixar um comentário, não se inscrever no canal se não for inscrito, né? Não adianta nada. Investida da Cavalaria, rapaziada, esse deck deu o que falar e é um dos poucos decks desse ano que subiu de preço. Eu sou um jogador que adora jogar com decks de um tipo de criatura, né? Eu sou fã de Fractos, eu já tive deck de Humanos, de Ladinos, agora estou com um monte de Ixalan que chegou, vou falar mais para frente também. E deck de Humanos, esse no caso é um deck de Cavaleiros, que ele trouxe de volta a famigerada Eminência, tão temida, né? Que, para ser muito honesto, eu acho que a Eminência roubada, roubada é a do Edgar Markov, né? Os outros, né? Tem uma Eminência ali, que é o caso desse cara. Não acho esse cara roubado, tá? Acho que esse cara é um comandante muito bom. A comandante alternativa desse deck também é muito boa, se eu não me engano, é a... Esqueci o nome, mas é aquela esfinge lá junto com o vampiro. E... Só que ele pesa muito, né? Muito caro, se eu não me engano, acho que eles custam seis ou sete manas. Então, esse carinha entrando na quatro ali, gente, joguei contra esse deck, não joguei com ele, mas joguei contra, se eu não me engano, acho que umas duas vezes. Um deck honestíssimo, honestíssimo. Vale 380 reais? Acho que, talvez, pra quem quer começar com um deck com budget menor, é... Tem opções tão boas quanto esse deck em preços menores, cara. Assim, ah, eu quero jogar com deck de bicho, com deck temático de bichos do mesmo, do mesmo tipo, tem opções melhores. Esse é bom se você tiver uma graninha pra gastar. Pedido de apoio, esse deckzinho aqui é um deck que eu já joguei algumas vezes com firezinho, ele veio com uma com uma mecânica, né, que é a mecânica de apoio, vou falar quando eu mostrar a palma brilhante. Saiu por 242, não era um dos mais caros, hoje tá, 175, também não é um dos mais caros. É um deck bom, Tiago? Olha, é um deck legal, é um deck bem legal. Não é uma combinação de cores que eu gosto, não gosto de jogar de Naya, né, tem o vermelho e verde, que são as minhas duas combinações de cores que eu menos gosto. Então, e o branco seria tipo a minha terceira favorita. Então são as três combinações de cores, são as três cores, né, que eu menos gosto. A habilidade de apoio é legal, mas é aquilo, é um pouco do mais do mesmo, tá, é um deck de marcadores. Então, se você já tem deck de marcadores, aqui a gente tem o upside, né, não, ele vai ganhar marcador, mas ele vai ganhar habilidades, legal, mas é um deck ok, nada demais, nada inovador, nada super empolgante, na minha opinião, tá. E aí, cara, chegamos ali, chegamos na primeira metade, no fim da primeira metade do ano, com The Lord of the Rings. Aqui, eu já vou logo sendo sincero com vocês, cara, pra mim, a melhor coleção do ano, é, muito por conta de ser muito fã de Senhor dos Anéis, muito por conta de se atacar diretamente no meu coração, na minha infância, na minha adolescência, e, cara, pra mim, assim, não tem comparação, eu acho muito difícil da Wizards lançar algum dia uma coleção que, pra mim, vá superar o Senhor dos Anéis. Eu gostei que o Farizinho botou o Senhor dos Anéis e no fundo, tá, tá, a Grave Mother, a Sleeve Grave Mother, o Farizinho, o que que é isso? Alguém tinha reparado nisso aí? Reparei agora, ih, pô, o Farizinho ficou doido, o Farizinho ficou doido. Aqui, a Wizards, eu acho que foi pontual. Cara, eu sei que teve reclamação. Ah, queria que tivesse deck de anões. Pô, tinha que ter o deck do Legolas e do Gimli. Ah, podia ter assim assado. Cara, quatro decks de Commander muito bons. Se vocês querem comprar um deck bom, que ainda tem melhoria, que vocês podem melhorar com deck, com cartas do Magic como um todo, ou só com cartas Senhor dos Anéis tem muitas cartas boas só da coleção e não deixar o deck perder essa temática dele. Gente, Senhor dos Anéis é muito, muito bom. Eu achei, pelas listas, na minha avaliação, Fujin Fellowship do Frodo e Elwin muito bons e achei o do Sauron da Galadriel duas decepções. Só que aqui eu tive a oportunidade de jogar com todos os decks e contra todos os decks e posso dizer, o deck do Sauron e da Galadriel são muito melhores do que eu imaginei. Talvez eles não sejam pra minha, meu estilo de jogo. O Sauron acho que é um pouco, a Galadriel não tanto, mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão conseguir melhorar muito bem esses decks. Inclusive, eu estou devendo, sim, o Guia de Melhorias pra eles. A gente já teve o da Galadriel, já soltei o Guia de Melhorias pra Galadriel bem completo aqui nesse canal. Então, se você comprou ou pensa em comprar Galadriel, tem um vídeo aqui, tá? E eu quero soltar o dos outros três. Não sei se eu vou conseguir soltar ainda esse ano, mas espero soltar um dia. E olha aqui, ó. Olha aqui, aqui a gente começa a falar sério, né? Roste de Mordor saiu a mais ou menos 360 e hoje tá quase 660 reais. E o Comandante é o Sauron, o Comandante que eu facilmente trocaria por outro Sauron. Não pelo Sauron Man que vem no deck que eu não gostei muito, mas pelo outro Sauron da coleção principal, ó. Achei lindo. Cavaleiros de Rohan saiu a 347 e hoje 479. Cara, é absurdamente forte esse deck e você consegue deixar ele mais forte ainda. Eowyn é uma Comandante incrível. Pra mim, top 5 ou top 3 talvez, melhores Comandantes do ano, tá? Lançadas nesse ano. Temos aí Food and Fellowship que saiu a 344 e hoje tá 619. Uma combinação muito sinérgica. É um deck muito legal. Pra mim, esses dois Comandantes são perfeitos. Já falei, o Comandante Secundário que seria o Bilbo não usaria, usaria ele num deck específico pra ele. Aqui, eu acho que o Frodo e o Sam são parceiros perfeitos. E aí, o que que fica aqui, tá? O Conselho Elphico foi o único que não subiu muito de preço. Então, talvez, se você quiser pegar eles no melhor preço, né? Por incrível que pareça, Cavaleiros de Rohan tá mais barato que o do Sauron. Então, esse pra mim, eu acho que é o melhor custo-benefício da coleção, tá? Mas, se você quer pegar pelo mais barato, Conselho Elphico é. Esse aqui é um deck bom, mas eu acho que é um deck que você vai precisar investir mais em melhorias pra deixar ele um deck legal mesmo. E aí, o que que a gente tem de... o que que a gente tira de aprendizado disso? É, se você não tiver pressa de pegar decks de coleção padrão, às vezes, vale a pena esperar alguns meses. Se você já tem vários comandos, vale a pena, pega numa promoção, entendeu? Deixa mais pra frente. Agora, em se tratando de coleções hypadas, de decks bem montados, de Universes Beyond, gente, às vezes, é perigoso esperar. Por quê? Pode ser que acabe o produto, pode ser que o produto fique bem mais caro. É isso. Passando pra frente, aí, abrindo a segunda metade do ano, isso... Ai, cara... A grande polêmica, eu acho, do ano. Eu, na minha opinião, a grande polêmica é em se tratando de Commander, né? A grande polêmica é ruim, ruim, pô, é péssimo, mas eu não vou entrar nesse assunto porque aqui no canal tem muito vídeo. tem lista, tem uma playlist de Commander Masters, você quer ver análise dos decks, você quer ver, enfim, minhas críticas, minhas dicas, sugestões, até as notícias que de repente você perdeu como que foi esse lançamento, tem uma playlist aqui com vários vídeos, dá um pulinho lá depois se vocês quiserem saber minha opinião mais aprofundada. Tivemos quatro decks, tá? O que eu posso falar? Eu joguei com os quatro decks, estou com os quatro decks, no começo, me apelou muito o Eldrazi porque é minha segunda, meu segundo tipo de criatura favorita e obviamente eu fiquei muito hypado e ansioso pelo lançamento de novos fractures no deck da Sleeve a Grave Mother. E o terceiro que me animou bastante foi da Nictéia, muito mais pela questão assim, de colecionismo porque é uma ilustração da Magali Vireneve, minha artista favorita. O Planes of the Ark, repare, eu fiquei curioso mas eu não gostei muito do Comandante Principal. Tá, Thiago, mas como que foi, né? O Eldrazi saiu aí, ó, 800 e pouco reais, hoje tá 600 e pouco. Ah, ele ainda tá muito caro, muito caro, mas é um deck que se você tem o dinheiro pra gastar num deck desse e você gosta das criaturas Eldrazi que tá pensando em montar, talvez seja interessante. Esse é um deck que eu gostei muito de jogar e, cara, infelizmente é um deck que não tem muito como você melhorar tanto sem gastar muito dinheiro porque ele já é um deck muito bem montado, tá? E as melhores criaturas que você pode adicionar aqui são criaturas muito caras que são os Titãs. E aqui tá os Lodok que é absurdo se deixarem na mesa você conseguir fazer uma mágica de 7 ou mais, cara, é absurdo. Depois nós temos Festas dos Planes Walkers que talvez seja o melhor custo-benefício ele já saiu desde o começo mais barato e, cara, sendo muito honesto, tá? Ele me surpreendeu muito positivamente. Eu joguei uma vez ou duas vezes com ele e eu gostei muito do deck. Ele num ambiente de pré-montado ou de decks ali bem equilibrados ele é um deck que performa muito bem, tá? Muito, muito bem. Então, não é um deck que eu jogaria fora. Inclusive, né, tenho aí na minha coleção e, cara, acho super ok. Tá aí o Commodore Goof que eu não tinha gostado quando ele foi lançado. Acho que ele poderia ser melhor. O problema é que se ele fosse um pouco melhor ele poderia ser quebrado. É isso. Então, enfim, é o que foi. Enxame dos Fractals foi o único que subiu de preço, né? Hoje tá quase R$600. Por quê? Porque, gente, ele é, sim, um deck muito apelativo, sabe? É um tipo de criatura que, cara, traz muita nostalgia pra jogadores veiacos igual a mim. Eu sei que tem muita gente que começou a jogar Magic recentemente e que não faz a menor ideia do que que seja, Fractal, ou tá, sei lá, não liga nem um pouco, mas é algo que bate no coração da galera mais antiga, principalmente da galera que começou a jogar Magic ali no início dos anos 2000, entendeu? É um deck que eu acho que vale a pena comprar? Não. Sou mais sincero com vocês possível. Dá pra montar um deck de Fractals Five Colors muito mais barato. esse deck tem cartas muito boas, esse deck, cara, é bem legal, mas a base de mana dele é horrível, a base de mana é horrível, e tem várias cartinhas aqui que, cara, dá pra você pegar. As cartas caras do deck não justificam você comprar o deck. Essa é a minha opinião, tá ligado? Falando isso como um apaixonado pelos Fractals. E esse aqui, cara, pra mim também a segunda grande surpresa, os encantamentos resistentes, né, saiu a 563 e hoje tá 346, talvez junto lá com o de Planeswalker é o melhor custo-benefício. Esse deck é muito sinérgico. Esse deck é muito bom, as cartas novas dele são muito boas e se você é fã de decks de encantamentos no Commander, você, nesse deck, se você não tem uma pool de criaturas, de terrenos, de encantamentos boas pra montar decks, eu sou, cara, muito fã de encantamentos. É, talvez essa não seja a melhor combinação, né, a gente tem a Bunt, né, que tirando o preto bota a azul, a gente tem outras combinações também que seriam legais, eu achei bem legal eles botarem essa combinação do preto, né, tem Esper encantamentos também, né, mais controle, mais stacks, né, independente, esse deck aqui vai te dar muita base pra você montar qualquer outro deck de encantamentos, eu gostei demais desse deck, beleza? Tá aí, a Nictéia, linda, maravilhosa, comandante secundária desse deck, é muito legal também. se você montou um deck de, de, eu ia falar Bilbo, né, mas não, é, do Tom Bombadil, deck de sagas, nesse deck também tem uma base bem legal de coisas pro deck de sagas, talvez não valha a pena pegar o deck todo, mas umas singles ou outras, se você tem o deck do Tom Bombadil ou quer montar um, dá uma sacada na lista da Nictéia porque vale muito a pena. Wilds of Eldraine, estamos chegando agora, primeiro lançamento aí do final do ano, né, trazendo dois decks, cara, dois decks simples, objetivos e, ó, super, 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 super assertivos, tá, depois de passar pela galhofa, pela, cara, sei lá, pela piada de mau gosto que foi Commander Masters, a gente vem com dois deckzinhos sem muito estrelismo, sem muita pompa e trazendo aí, cara, um deck de encantamentos, mais um deck de encantamentos e um deck de fadas, né, um tipo de criatura que talvez não seja a mais popular, mas sem dúvidas, assim, é muito apreciado dentro do Magic the Gathering, já foi até, cara, é temática de deck competitivo, né, Domínio das Fadinhas saiu a 350, hoje tá 244, é um deck simples, vale muito a pena pegar ele, se você gosta de jogar com bicho, mas você também gosta de um jogo mais controle, mais tempo, você consegue modificar, o sub, o comandante principal é ótimo, o sub comandante é maravilhoso, então assim, cara, uma opção ótima de deck básico e não muito caro pra pegar, comandante principal é o Tag Will, né, e o secundário, se não me engano, é a Lela, e Virtu de Valor, mais um deck que me surpreendeu, esse deck tá, esse preço atual, 160, talvez seja o deck mais barato de Commander que saiu esse ano, então assim, ah Thiago, gosto de encantamentos, gosto de verde, gosto de branco, queria um deck, mas não quero gastar muito dinheiro, gente, procura o Virtu de Valor, esse deck é muito bom, é um deck legal, e cara, você pode jogar com ele pré-montado, junto com outros pré-montados, ou alguns decks um pouquinho melhores, mas ainda num nível, né, não tão mais alto, você vai se divertir, e você, se você quiser, aos poucos, ir comprando, melhorando o deck, você ainda tem muitas opções, um leque enorme pra melhorar esse deck, então assim, cara, ideal pra quem não quer gastar, pra quem quer gastar, na verdade sim, não é pra quem não quer gastar muito dinheiro, é pra quem quer gastar o mínimo de dinheiro possível, Virtu de Valor, tá aí, Elivere maravilhosa, tanto Elivere que eu achei a melhor comandante do que o comandante secundário, mas o comandante secundário também é bem bom, tá, Doctor Who, isso aqui gente, agora que eu percebi, tá, o Farizinho botou o fundo em todos eles, tá, Farizinho, mil perdões, tá, é que o fundo, o backgroundizada, gente, ele é padrão, é isso, eu que não percebi, mas agora eu percebi, porque Farizinho erra, quem erra a gente, irmão, a gente que errou, em não entender o conceito do Farizinho, tá ligado, Doctor Who, pra muita gente, muita gente, um grande, caguei andei, pra mim, pra mim, uma das maiores tristezas do ano, porque assim, eu acho que, Commander Masters não deveria ter existido, tá, e Doctor Who deveria ter saído numa janela melhor, por quê? Gente, os decks de Doctor Who são absurdamente bons, absurdamente bons, foram apagados por uma, uma fadiga da comunidade de tanto produto, e também pela galera não ter se conectado com a propriedade intelectual Doctor Who, que não é a coisa mais famosa aqui no Brasil, mas gente, é Commander, velho, pô, os decks são incríveis, os reprints, absurdos, as ilustrações, maravilhosas, quem deixou Doctor Who passar, eu entendo, algumas pessoas deixaram passar porque estavam simplesmente cansadas, mas quem deixou Doctor Who passar por preconceito, sinto lhes dizer, mas vocês perderam uma ótima leva de decks, tá? Eu tô com os meus aqui em casa, já joguei contra todos eles, tá? Adorei, fiquei um pouquinho com o pé atrás no começo com Master of Evil, que eu joguei duas vezes, tá? Não achei que tá no mesmo nível dos outros, não achei que tá no mesmo nível dos outros, ainda assim, é um deck muito divertido, com muitas cartas boas, tá? Então a gente começa com ele aí, que saiu a 576, deu uma diminuída, 410, até porque não é um deck que eu acho que tá muito, não é o melhor dos 4 decks, sem dúvida, tá? A gente tem o comandante principal, o Davros, mas tem vários outros possibilidades de comandante bem legais pro deck também, esses decks foram bem legais, porque todos eles trouxeram inúmeras possibilidades de mudança, de comandante e parceiro, etc e tal. Blast from the Past saiu a 494, e eu estou a 331, essa coleção, tem um apelo diferenciado, porque saiu collector booster pra ela também, então, por exemplo, ao invés de, se você quiser uma carta da coleção, não quiser o deck todo, ao invés de você ter que comprar o deck todo pra ter, você consegue encontrar nas lojas as cartas avulsas por causa desses collectors, por isso, esses preços não aumentaram tanto, fora que, obviamente, é sempre a questão da procura também não ser tão alta, óbvio que não ia ser uma procura tão alta como o Senhor dos Anéis, tá? E eles saíram muito caros aqui também pela questão da quantidade, né? Vieram muito, vieram pouquíssimas, né, unidades aqui pro Brasil, se eu não me lembro, acho que foi 400, 400 pacotes, sei lá, pro Brasil todo, sabe? Foi ridículo, foi ridículo. Não merecia ter tido esse preço todo, mas já tá caindo, tá começando a valer a pena. Tá aí o quarto doutor, né? Ótimo doutor, ó, ótima. Esse time winning pra mim o melhor, inclusive, subiu de preço, né, saiu a 553, hoje tá 615, pra mim, o melhor deck que eu joguei contra, não joguei com ele ainda. Muito divertido, cara, muito bom, muito forte, é, tá caro, acho que, se você não é fã de Doctor Who, você não vai querer comprar, acho que não vale a pena comprar por esse preço, como eu falei, cara, tem vários outros bons por preços menores, né, melhores também, mas, assim, é um deck bom. Tá aí o décimo doutor, e o Paradox Power, né, esse caiu bastante, né, saiu quase a 500 reais e tá aí, a menos de 300 reais agora, então, tipo assim, quase 200 reais de desconto já, desconto não, de queda de preço, né, de desvalorização, e, mano, cara, outro deck bom, eu acho que por esse preço, tá super bom também, tá ótimo jogar com ele, se você não gosta da Comandante Principal, tem vários outros também, alternativos, e aí, a gente vem agora, pro último, coleção do ano, as Cavernas Perdidas de Ixalan, esse pra fechar o ano, com chave de ouro, tá, a gente teve quatro decks, novamente, deck simples, ah, eu esqueci, esqueci de comentar uma coisa muito importante nos decks de Doctor Who, que, inclusive, se você perdeu, Tiago, eu não vi nada de Doctor Who, pô, tava, né, cansado de Magic, mas agora, agora eu tô, tô querendo saber, pô, você falou que é legal, dá uma olhada na minha análise dos decks de Doctor Who, a base de mana dos decks de Doctor Who, foram a, foi a melhor base de mana dos decks de Commander desse ano, quiçá, de toda a história do Commander, tá, de toda a história de Precon, a base de mana dos decks de Doctor Who, foram surreal, de incríveis, beleza, então dá uma olhada depois lá, se vocês não quiserem perder isso aí, trazendo aqui agora, pra, pra Ixalan, pra fechar o ano com chave de ouro, né, quatro decks, né, focados em um tipo de criatura, a gente vai ter o de Tritões, o de Dinossauros, Vampiros e Piratas, achei muito assertivo, achei, a, todos os decks muito bem montados, muito bem feitos, pra decks de, de coleção, decks super, né, é, honestos, já joguei com o Velociraptor, é, fiquei um pouquinho triste, porque eu não rampei, né, aqui é o Velociraptor, né, não tem a brincadeira do inglês, que é Velociraptor, que tem o ramp, de acelerar mana, semana, né, não, não, não fica tão clara essa brincadeira, já joguei com o de Tritões, maravilhoso, uma máquina, vai sair, final de semana, se você tá vendo esse vídeo, depois do sábado, né, de acho que dois, ou três de dezembro, é, acho que dois, você já vai ter o vídeo do, do gameplay, se você tá vendo antes, tá vendo a data de lançamento desse vídeo aqui, já segue o canal, se inscreve aí, ativa o sininho, né, deixa o likezinho pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos, e aí quando sair o vídeo de gameplay com esse cara, você vai ter, cara, surreal, surreal, o do Dinossauros eu vou ter que jogar de novo, porque, ah, o deck não performou bem, o vídeo ficou com três horas, então foi um mesão muito longo, o de Tritões foi, ó, maravilhoso, mas no, no, no jogo do de Tritões tinha um dinossauro também que performou bem, tá, mas ele tava alterado, não o dinossauro, nem o jogador, o deck, enfim, vou jogar em breve com o de Pirata, já tá no Shield, já tá no Shield aqui do lado, vou jogar no próximo mesão de Commander com os apoiadores, e por último, depois eu vou testar aí o de, o desse menino aqui de Vampiros, bem, aqui não vai ter muita diferença, tá, galera, acabaram de ser lançados, então, a gente só vai ver, provavelmente uma queda, no, uma queda no valor desses, desses Commanders lá pra janeiro, fevereiro, provavelmente no lançamento, da próxima coleção, né, a gente vai ver uma queda, mas assim, é o que eu falei, gente, se vocês não tem urgência de comprar esses decks, não comprem agora, esses decks, eles são muito bons, ah, vale a pena comprar agora, Tiago, eu não quero esperar, mas eu também não quero perder dinheiro, você não vai perder dinheiro, porque, todos eles vêm cards, bem caros, com valor bem alto, que, por si só, valem a pena, comprar esses decks, mas, se você não estiver na urgência, não compre, Rakibau, achei que ele era, ele era pior do que, outros, comandantes alternativos, que tem no deck, mas, me enganei, muita gente deixou nos comentários, da minha análise do deck do Rakibau, de que eu, eu não estava enxergando o potencial dele, e realmente não estava enxergando, Rakibau, uma carta muito roubada, não dá pra deixar, o Rakibau na mesa, não, dá pra deixar o Rakibau na mesa, tá, muito forte, tá, depois nós temos o Velociraptor, tá subindo de preço, 4, 5, 8, agora tá 4, 2, 9, talvez pela procura, talvez por uma ou outra carta, que esteja no hype, mas tem que ter cuidado, Pantlaza, muito bom comandante, não dá pra deixar o Pantlaza na mesa, ele dá muita vantagem, pro jogador, que tá pilotando esse deck, é muito forte esse deck, beleza, e aí, Rituais de Sangue, meu amigo, que tistreza, que tistreza, hein, Vampiros, 350, tá, olha esse drop, então, ó, quer pegar um dos 4 decks, pega o de Vampiros, se você não tem problema de jogar de preto e branco, se você curte uma, uma sinergia, um arquétipo de aristocratas, o que que é isso? Ficar sacrificando seus próprios bichos, pra comprar carta, pra fazer o oponente perder vida, etc e tal, é, esse deck vale muito a pena, tem uma carta nele que é extremamente cara, é, o encantamento, que é peça de combo, que comba com outro encantamento, que é muito barato, então, dá pra você dar uma melhorada nesse deck bem legal, e 244 é um preço, pô, bem ok, né, tá aí o, calavilhênio, né, como comandante, talvez dê pra buscar um comandante melhor, tá, talvez, e Sarasvelas, esse aqui foi o que saiu mais barato, 265, e agora tá 1, 1,60 não, Tiago, 160, gente, eu, é o próximo deck que eu vou jogar, esse deck também tem um encantamento muito caro, que é o, que é o, conexões do marketing, não, conexões do mercado negro, eu, enfim, cara, é, confundi tudo, confundi tudo, é, eu não joguei ainda, não achei um deck ruim, eu acho que pelo preço, se você quiser um deck, né, aí, aí você tem uma escolha, né, 160 ou 244, esse aqui tá lutando junto com o deck da Elivere, como o dos mais baratos aí que saíram esse ano, tá, acho absurdo, né, um deck que tem uma carta que custa quase 100 reais, ela deve ter caído de preço bastante, mas custava quase 100 reais, está custando 160, uma carta custava quase 100 reais, e o deck todo tá custando quase 160, espero que o Farise não tenha errado nessa aqui não, mas enfim, é, é, tá aí, uma alternativa boa, né, comandante principal, a nossa Admiral Braz, né, comandante Bracket Bronze, e, com isso, meus amigos e minhas amigas, nós terminamos o nosso, veredito supremo, 2023, de Commander, eu subi o, o arquivo todo de uma vez só, achei que ia tá bonitinho, mas não, carregou agora, tá aí, veredito supremo, de Commanders 2023, o meu veredito tá, foi um ano bom, foi um ano bom, com muitos decks muito bons, porém, com um erro gravíssimo da Wizards, que esse erro se chamou Commander Masters, a gente não precisava dessa coleção, não precisava naquele momento, e o preço da coleção, absurdo, absurdo, isso deu uma quebrada, deu uma estragada, porque ela veio logo depois do Senhor dos Anéis, né, que foi o ápice do hype do ano, quebrou todo o tesão do jogador de Magic, e quando veio agora o final do ano, com três coleções muito boas, que foi, é, Eldraine, Doctor Who, e Ixalan, a gente não viu o hype, se mantendo, ou, ou pelo menos, voltando, pelo menos essa foi a minha impressão, então assim, esse ano a gente tem, é, é, pra você que quer um Commander, bem mais fechadinho, de Power Level, um pouquinho mais alto, com reprint de qualidade, cartas novas muito boas, você tem isso, você tem isso, Senhor dos Anéis, Doctor Who, você tem, se você quer um pouco, com os Comandes mais baratos, de entrada, pra começar a brincar com seus amigos, né, ou então, pra ter um Commander, Ah, Tiago, eu tenho vários Comandes aqui, que eu montei, estão construídos, só que eu tô começando a jogar com os amigos, eu quero ensinar meus amigos, que jogam com um Power Level mais baixo, vários Pre-Cons aí, baratíssimos, por menos de 200 reais, ou, melhor, menos, de 250, cara, tem vários, menos de 250, sabe, que dá pra começar, então, Magic não precisa ser caro, Commander não precisa ser caro, tem que ser ali, no nível do seu bolso, o que você pode, o que você quer, e lembrando sempre, cara, é uma diversão, é um hobby, não é um investimento, procure sempre uma comunidade, amigos, pessoas legais, que jogam no mesmo estilo, que você quer jogar, então, pra fechar aqui, a minha opinião é, esse ano foi um ano incrível, foi um ano que seria nota 10, seria nota 1000, se não fosse a grande cagada, chamada Commander Masters, você concorda comigo, discorda, o que você acha desse meu veredito, o que você achou dos Commanders 2023, você não só pode, como deve comentar aqui embaixo, tá, tudo o que você achou, especificamente de alguma coleção, ou num geral, e você também deve acessar o link da descrição aí, onde o nosso formulário para o Pistola Awards 2023 de Commander Precon, vamos aí definir aí, comunidade de Jardim Plenar Alta, vamos definir os melhores de cada categoria, pra gente eleger lá no dia 20 de dezembro, livezinha na Twitch, não esqueçam, vou apresentar pra vocês isso aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, se curtiram, deixa aquele likezão, beleza? E eu vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto, falou, valeu, até a próxima, fui!